É isso aí pessoal, mais uma vez bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital, versão podcast, eu sou Rodrigo Digital. Lembrando a todos que o objetivo do podcast é dar oportunidade para todas as pessoas que seguem o nosso canal de você baixar o arquivo em MP3 e com isso você não precisa estar gastando a internet ali do seu celular. É claro, você só carrega o arquivo no seu celular, no seu tablet, no seu computador e pode escutar aí no caminho para o trabalho ou no seu trabalho. Estamos aqui hoje de novo com o Ezequiel Gomes, ele que é o editor-chefe do DashBR.com, o cara que manda muito bem todas as notícias lá e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre segurança na hora de comprar e vender Dash. Tudo bem Ezequiel? Tudo bom Rodrigo, é um prazer estar com você de novo, falando aí agora de um dos assuntos mais polêmicos, mais difíceis e complicados e que as pessoas têm que atentar. A revolução da blockchain, da Dash, é positiva, excelente, mas isso coloca aí a questão das senhas, dos backups em assim, topo de prioridade realmente. Vamos lá, porque assim, eu já perdi e-mail ou acesso a alguma conta de qualquer outra coisa porque não sabia qual a senha que eu coloquei e se isso acontece na moeda digital, você perde o seu dinheiro. A responsabilidade de você ser o seu próprio banco é muito grande e nós temos que educar muito as pessoas a isso porque elas têm que ter a noção da importância de você fazer o backup, atualização de sistema, atualização de carteira, deixar o backup em diferentes áreas. Qual que é o fator principal que você acha que vai segurar as pessoas a serem o próprio banco? Olha Rodrigo, toda mudança de paradigma, ela envolve assim uma reação do paradigma atual e ela envolve um pouco de medo das pessoas. Então assim, o banco hoje, ele acaba oferecendo algumas comodidades para as pessoas. Então, por exemplo, senhas simples, contas simples e etc. Mas as pessoas não percebem que elas acabam pagando um preço muito caro por esses serviços que o banco oferece. Então, toda a revolução da blockchain, ela significa o seguinte, tirar esse controle, essa centralização e esse domínio desse sistema atual e colocar na mão do usuário. E aí o usuário é o próprio banco. Isso é maravilhoso, excelente, nota 10. Entretanto, isso gera também um ônus da responsabilidade de ser aquele que tem a custódia do dinheiro. Então, isso significa o quê? Que quem tem a senha, a chave privada para o endereço lá da moeda digital, ele tem realmente acesso a todos os fundos, ele pode gastar e se aquilo for perdido, simplesmente se perdeu todo o dinheiro. Como realmente perder a sua carteira, literalmente, no centro da cidade. Então, isso coloca realmente, assim, uma questão que traz um pouco de medo, mas que revela para nós a necessidade de segurança de informação. As pessoas, elas têm um pouco de medo disso. Geralmente, a maioria das pessoas tem aquelas senhas bem simples, que elas sempre repetem em todos os lugares que elas vão. E a moeda digital, ela traz a necessidade das pessoas serem mais conscientes de que senha é uma coisa séria e tem que ser tratada como tal. É, eu lembro que no começo também, quando a primeira vez que eu abri um e-mail, em 98, um amigo meu que me ensinou a abrir um e-mail e tinha que fazer uma discagem do modem para o provedor para depois conectar a página e era uma coisa tão complicada e hoje todo mundo sabe receber e enviar e-mail tranquilamente. Exato. E isso demorou alguns anos, como também é o passo que agora, assim, existem carteiras que facilitam muito a vida do usuário, tanto no laptop quanto no celular. e isso é importante porque, assim, o visual da carteira, a facilidade para o usuário operar é fundamental. E uma coisa que eu quero deixar bem claro também para o pessoal entender bastante, se você coloca ali, vamos supor, R$1.000, você manda R$1.000 em Dash para a sua carteira no celular e você tem a chave, tem o backup, perdeu o celular, foi roubado, fique tranquilo. Porque, assim, a pessoa não vai conseguir acessar as suas moedas se ela não tiver a senha. E a única coisa que você precisa fazer é quando você comprar um celular novo, você entra as chaves, esse backup, na sua carteira nova e o seu dinheiro vai estar ali. Por quê? Porque a moeda digital, o Dash, ele não mora no seu celular, ele não mora no seu laptop. Ele está 100% no blockchain. Essa senha é só, nada mais, nada menos, um código de acesso aonde ele está localizado dentro do blockchain. Exatamente. Isso é muito importante para as pessoas entenderem. A moeda, ela não está localizada no próprio aparelho dela. Então, ela não precisa se desesperar. Mas o que ela precisa fazer é prever que podem existir problemas em relação a roubo, ou mesmo a danificação aí, etc., dos seus equipamentos. Então, tem que se já prever a possível situação e já deixar ali a backup bem certinha. Esses dias mesmo, Rodrigo, eu estava querendo enviar alguns dashes para um amigo meu para ele conhecer como é que era a Dash, e o meu celular, ele desconectou a carteira que eu estava usando. Então, eu tive que pegar o backup, mas o backup não estava comigo. Então, eu mandei o WhatsApp para a minha esposa e falei assim, Carol, tem aqui um pedaço de papel aqui na minha estante dos meus livros? Dá uma olhadinha para mim. Ela não conseguiu encontrar, depois ela encontrou, e aí tinha lá as 12 palavras, eu tive que digitar as 12 palavras, reacessei a minha carteira e consegui enviar o Dash. Mas é interessante, a senha estava aqui junto com os meus livros. E é que eu sempre dou a dica, eu tenho um vídeo também, pessoal, dei uma assistida lá, está na página do YouTube, no Dash Dinheiro Digital, 10 dicas básicas de segurança antes de começar a comprar ou vender moeda digital, que é um vídeo que dá dicas de você fazer a atualização do sistema operacional, a maior parte dos vírus que são instalados no computador, o programa nada mais nada menos grava as teclas que você pressiona no computador e com isso, o hacker vai ter ali o acesso a qualquer coisa que você digitar. Então, são detalhes pequenos que podem te dar uma segurança maior. Sempre falo para o pessoal nos vídeos também, baixou o arquivo de backup da carteira, compra ali o pendrive mais barato que tiver, que é o de 500 megabytes, nem o de 1 giga não precisa, que o arquivo é tão pequeno, que são de 500 megabytes, compra ali 3, 4 pendrive, guarda 3, 4 arquivo dentro de 3, 4 pendrive diferentes, deixa em local diferente, deixa na casa da mãe e do pai, e pronto, o seu dinheiro está seguro. Exatamente. As pessoas têm que entender que essa paranoia de que vai perder o dinheiro, ela não precisa reinar no meio do mundo digital, ela precisa existir no ponto de que as pessoas têm que ter consciência de que se perder, acabou. Mas com essas medidas básicas que você coloca ali no vídeo e que a gente pode entender assim que são simples de serem tomadas, é uma simples questão de precaução. E quando a gente vai fazer essa precaução, a gente fica com segurança para trabalhar, para negociar, para lucrar em relação a essa fantástica tecnologia aí. O interessante é que essa semana eu estava vendo um artigo até inclusive um pouco já antigo de um cara que em 2010 acabou comprando 100 dólares em Bitcoin quando o Bitcoin estava super no começo e ele acabou comprando, se eu não me engano, 10 mil Bitcoins a 100 dólares, quando o Bitcoin custava centavo, ninguém nem sabia o que era e hoje estava avaliado em quase 40 milhões de dólares e o cara não tem a menor noção de qual que é a senha, ou seja, está lá, ele não perdeu 40 milhões, mas poderia estar muito bem de vida hoje, perdeu 100 dólares, mas são casos interessantes que é para o pessoal tomar cuidado, porque assim, você investe 100 dólares, você tem a mentalidade de segurança de 100 dólares. Se você investe 1 milhão de dólares, você tem que aumentar a sua mentalidade de segurança para 1 milhão de dólares, porque você sabe que o que você vai perder é muito grande. Nesse caso, o cara não estava preocupado porque ele perdeu 100 dólares, mas se você vai investir um dinheiro muito alto, a sua mentalidade e os seus quesitos de segurança tem que aumentar numa escala equivalente à quantidade de dinheiro que você está investindo. Tome sempre muito cuidado. É verdade, e uma coisa interessante também é, de repente, nas primeiras experiências em relação à moeda, colocar um pouquinho de dinheiro primeiro, né? Coloca lá 10 pila, 20 pila, alguma coisa assim, trabalha um pouco, faz aí uma carteira fria, faz uma carteira quente, vai, coloca, tira, vê como é que a coisa acontece na prática. Depois que você tiver segurança com os processos, com as senhas, com os caminhos, aí você já vai poder colocar valores maiores e sem essa preocupação, assim, de perder muito dinheiro, né? Exatamente, foi o que eu acabei fazendo aqui também com a minha esposa, né? Baixei uma carteira logo no comecinho, ela baixou uma para ela, sabe? Mandamos 5 dólares para um, manda de volta, ah, dá para mandar para o computador também, pagamos as taxas que tinha que pagar ali nas transações pequenas, mas é o suficiente para você aprender porque é importante isso, né? O passo a passo e faça isso com quantidades pequenas no começo e depois com o tempo você pode estar melhorando isso, estar colocando mais dinheiro. E a dica que eu sempre dou para o pessoal também é no seu celular, claro, para o dia a dia, deixa ali uma quantidade pequena de Dash e, é claro, no seu laptop, no seu computador em casa, você tem uma carteira separada com uma quantidade maior de fundos. Sim, o importante é lembrar que é a mesma mentalidade que você usa o dinheiro no banco e o dinheiro na carteira. O dinheiro na carteira é menos e o dinheiro no banco é mais. E sempre isso, porque se você perder a sua carteira, você ainda tem realmente o grosso, vamos pensar assim, do seu dinheiro, né, a salvo. Essas são questões, assim, relativamente simples, mas que quando as pessoas lá na frente não seguem esses passos e se veem em angústias, elas percebem o quanto era importante essas dicas, né? Então, nunca é demais a gente enfatizar. É muito boa, a revolução é fantástica, a gente tem que usufruir dela, mas tem que fazer com responsabilidade. Muito legal, então, Ezequiel Gomes. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Ezequiel Gomes, ele que é o editor-chefe de notícias do site dashbr.com. Ezequiel, quiser mandar um recadinho para o pessoal? Cara, eu estou muito feliz de participar do podcast. Tenho visto a qualidade do material, dos trabalhos dos outros, pessoas que também participam do podcast. Então, para mim, é uma honra estar aqui, estar aí no ouvido de vocês. E o mais importante é ter conhecimento e, através do conhecimento, revolucionar o nosso país, revolucionar o nosso mundo e realmente fazer do nosso mundo um lugar melhor, de mais liberdade, mas sem esquecer a segurança também. Um abraço a todos. Você pode apoiar o nosso canal simplesmente curtindo, seguindo e também compartilhando os nossos vídeos. Siga a Dash Dinheiro Digital também no Facebook, Twitter, Instagram, o nosso podcast no SoundCloud e também no Steemit. Temos um grupo no Telegram e também no WhatsApp. A descrição está no link abaixo. Você também pode apoiar o canal Dash Dinheiro Digital financeiramente usando o código QR no final deste vídeo. E não perca também os outros vídeos que temos disponível na nossa página. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho